. Bom dia! Tudo bom amigo? Está tudo bom? Estou finalmente mais aliviado daquelas questões que te falei ontem a minha filha falei com ela hoje sinceramente e aquilo realmente foi um amigo que lhe pediu para ela guardar aquilo para quando ele precisasse porque acho que são muito amigos portanto já estou mais aliviado O pior é que se ele precisa para usar com ela Não, 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 ela é do grupo de jovens no baileiro Ela é do grupo de jovens no baileiro Olha que eu conheço pelo menos 5 destes grupos de jovens Adiante, eu estou também aí com uma boa expressão está tudo bem, tudo de categoria, tudo de bom Opa, sabes que eu tenho um cão Tenho um cão de marca daquela marca fodida Eu sei, tu mostraste-me que aquilo foi como é que é aquilo? Como é que se chama? É um cão Mas qual é a raça dele, a raça? É a raça dos cães Que cães, caramba, mas que tem uma raça É, já é canina Foda-se, arroscas, ouve o que eu te digo O cão tem uma marca, que é assim que o pessoal diz Que marca é o teu cão? Eu tenho um pastor alemão E qual é a raça do teu, qual é a marca do teu? É um rote-bola Um rote-bola? Foda-se, mas que raça é essa, o rote-bola? É a mistura de um rote-bailer com pete-bola Oh, e deixaram? Deixaram o que é? Os bichinhos, assim, misturar assim a raça Então é, peguei num cão e numa cadela E pô-los a malhar e saiu Ah, então sabes que tens de ter cuidado Que os cães que querem a malhar São malhadeiras autênticas, mas é assim Tens de ter cuidado que é para não misturar as marcas Então queres, é sempre um rote-bolo Saiu... Não, um pete-bolo... Ou foi um rote-bolo, foi um rote-bolo Ou um pete-bailer Agora já não sei Foi um pete-bailer e um rote-bolo? É a mesma merda Sim, mas o que é ele? Pelo menos quem é o pai e quem é a mãe Pronto, mas com que idade é que ele está então? Ele já está... ele está pequenino O que é? Três meses? Tu é paiinho Três, quatro meses? Pai, três, quatro meses, pai e eu Está crescendo... Está grão, está grão Mas que era aquela idade que eles só comam e cagam Já tem umas patas que eu vou te contar Só comam e cagam, só comam e cagam Estás a ver eles, é preciso ter cuidado que eles nesta idade É comer cagar em todo sítio E eu tenho um conselho a dar Sempre que ele for mijar alguma maneira que tu não gostas O que é que tu fazes? Que há? Pegas um bocado de pimenta num pincel Ah Pincelas lá na zona da mijadela Que ele nunca mais não vai mijar Então, então Então Ontem à tarde fui ao veterinário para o veterinário Usar-lhe cortar o rabo fora Fas-te dar o rabo xinho Então é que é normal E para onde é que ele vai cagar então agora? Não é o rabo... o cu... é o rabo a cauda Ahhhh Põe-lhe nessa raça, não é? O espírito por agora usa-se o rabo... Pois, pois Que é mais aerodinâmico? É por causa disso? É por causa do aerodinamismo Ah, eu pensava que não era por causa disso É por causa do aerodinamismo Não sabia, não sabia Pensava que cortavam portanto por causa de tocar um ser tão pesado Não, é por causa do aerodinamismo Oh, é espetáculo Que é o aerodinamismo da Europa Espetáculo É o aerodinamismo O aerodinamismo, então, é espetáculo, passei lá E se chegar lá, olhe faz favor, corte-me aqui a cauda ao bicho Que eu vou tomar um cafezinho, ler a bola e beijá Sim, sim Lá fui e tal Quando segui ao veterinário, realmente já estava a cauda ao bicho cortada Mas não estava rindo como eu queria Ainda lá tinhas-se um tiquinho Põe, é como se deixa sempre Mas eu não queria Que o cabrão do médico dos animais deixou-me um tiquinho ali Acima do olho do cu Um tiquinho ali pequenino e eu não queria tiquinho nenhum Mas é assim que se deixa, pá Que tem que se deixar um cão de tiquinho Não tem que deixar tiquinho nenhum porque eu não quero Mas tem que ter Mas não tem nada Tem que ter para o próprio cão Para a cabeça, para o psíquico Do próprio cão E eles têm que ter aquele toco Meu amigo, eu é que sei, eu é que estou a pagar Eu é que sei Vem para o pior faz sabor Eu não gosto disto assim Eu vou tomar mais um cafezinho Eu quero que você me corte o meu morrentinho Não quero tiquinho, não quero nada Só quero ver pio e depois o olho do cu Mas nada, e depois os testículos e mais Não quero tiquinho, não quero, não quero tiquinho nenhum Tens cada mania, vou-te dizer E lá e tal, não posso, não posso e tal, não sei o que, não posso Eu não quero tiquinho nenhum e nunca mais como essa Embarrilaste de cornes ali mesmo naquilo Mas olha, mas tu não querias que o cão tivesse um toco lá, porquê? Porquê não? Porquê? Porquê não? Explica-me porquê Porque amanhã vai lá almoçar a senhora minha sogra à casa E eu não quero ver nem isto Nenhum pintelho sequer de uma demonstração de alegria que seja Pela parte... Pela parte... De quem quer que seja Quero cá haver caldas a abanar És muito cão que os animais tu... Calão!